Olá, meu povo! É com muita alegria que nós viemos aqui para dar a melhor notícia de todas para vocês em relação ao nosso netinho, Davizinho. Hoje é segunda-feira, dia 24, 24 de juro. Nossa filha acabou, hoje nós não fomos lá, né? Nós estamos lá na expectativa dele ser liberado e aí nós todos estamos aproveitando aqui essa segunda-feira para a gente fazer um faxinão para estar recebendo aí o nosso Davizinho, né? Nossa filha que acabou de entrar em contato com nós, a Dica Médica falou que amanhã, pessoal, amanhã, terça-feira, dia 25, eu acho que é isso, depois eu vou ver no caso, depois a gente corrige aí. Dia 25, terça-feira, ele vai ser liberado, pessoal. A gente não sabe a hora, se vai ser a tarde, se vai ser a noite, mas não interessa, pessoal. Amanhã nós vamos para lá, vamos fazer plantão lá no hospital regional, né? Para receber o nosso guerreirinho. Davi foi um verdadeiro guerreiro, pessoal. Ele foi muito guerreiro, ele foi muito forte e tudo o que ele passou, a situação delicada que ele passou, ele foi muito forte. Ele ficou firme, 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 graças às orações de vocês. Só agradecimentos, pessoal. As orações, a corrente de oração que todos fizeram aí, né? Maravilha, pessoal. Muito obrigado pelas orações. Está aí, Deus deu a vitória para nós, né? Deu a vitória para Davizinho, Davizinho, guerreiro, 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 viu? Esse aí fez jus ao nome Davi, né? É, o guerreiro, Davi o guerreiro, né? Olha aí que maravilha. Então, hoje nós estamos dando uma geral aqui na casa, limpando o quarto deles, né? Vendo a mãezinha dele, a minha filhinha, que é essa. Estamos dando uma geral, limpando tudo para poder receber ele aí, um ambiente bem limpinho, bem herejado, né? Que ele merece. Então é isso, pessoal. Vim dar essa notícia para vocês. No finalzinho, assim que eu acabar de falar aqui para vocês, vou colocar um videozinho que eu fiz dele lá. Eu fiz um videozinho, opa, eu fiz um videozinho dele lá e vocês vão ver ele no balanço lá da enfermaria onde ele está, né? Lá tem um parquinho, tem um balancinho, né? Um escorregador lá. E aí ele falando, se inscreve no canal, gritando com muita alegria. Então é isso, meu povo. Conseguimos a vitória. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Deus é bom. Deus é bom demais. Obrigado, pessoal. Obrigado pela força. Muito obrigado. Coração aí a todos aí do nosso canal, da família aí do MS para o Nordeste, né? Graças a Deus aí nos tornamos aí uma família. Então é isso, pessoal. É a melhor notícia de todas, né? Então nós estamos aqui ansiosos, é tudo capaz da gente que hoje nem conseguiu dormir direito, né? Nessa segunda hora aí, eu esperando aí amanhã. Já vamos agilizar as coisas aí, vamos partir para lá, vamos levar a cadeirinha dele. Vamos gravar lá desde a hora que ele sair lá de dentro, né, pessoal? E vamos gravar aí dentro do nosso carro. Não sei se sair à noite fica um pouquinho prejudicado, né? Mas se ele resolver uma alta de dia, durante o dia aí, vai estar legal, bonito, acompanhando. Ele vai mostrar todo o passo a passo aí que vocês merecem. Vocês foram fera, vocês são demais. Glória a Deus. Um abraço pro povo. Ei! Não vou citar nomes porque todos, 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 sem exceção aí, ajudou muito aí com as orações. Muito obrigado, estou muito feliz. Nós estamos muito felizes. E tenho certeza que vocês estão felizes também, beleza? Então um abraço aí, meu povo. Foi! A gente quer ir no canal! O que mais? Não like! A gente quer ir no canal. O que mais? Não like! Qual o teu nome do canal? Danai com a modaete. Olha aí, pessoal, Davi Araújo está bem. Tem o canal que tem aí embaixo. Então tá bom. Não like! Não like! Não like! Tem o canal que tem aí. Não like! Tem o canal que tem aí. Amém. Amém.